E aí, pessoal! Vem a sua promo, quem chegou aí hoje? Eu tô com um novo vídeo pra vocês, galera, de Minecraft! Hoje, eu e o JV, nós estamos neste desafio Minecraftiano! Jotinha, demonstre para todos os mortais como que é o desafio! O desafio é o seguinte... Se você pular... Se cagou! Se você pular no... Cagou de novo! E aqui você vai fazendo o playlist do canal da Moquinha, entendeu? Ô, Jotinha, que diarreia é essa? Jotinha, você tá diarreando! Eu tô ouvindo, é muito vídeo legal, meu Deus! É, muito vídeo legal, Jotinha! Você tá diarreando, Jotinha! Jotinha, não! Eu não vou! Jotinha! Eu vou embora! Ô, 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 você tá indo embora mesmo! Ô, Jotinha! Eu nunca mais vou voltar aqui! Jotinha, por favor, volta! Jotinha, eu posso chegar aí também? Se eu pular... Eu vou poder chegar aí também, Jotinha? Vai, mas eu vou chegar, eu só tô muito na frente, tá? A lei da física, hein? Eu acho que eu chego! Eu acho que eu chego, hein, galera? Ah, eu acho que é a lei da ciência da computação! Meu irmão... Que altura você tá, João? Meu senhor, a bad rock! Que força é essa? Ô, tem um buraco aqui embaixo! Deixa eu ver, você deixa... Tem um buraco, vai estar super legal! Vai dar super bom! Estruiguei, estruiguei, estruiguei! Ok, não deu super bom, não! Ô, Jotinha, beleza? Ô, você chegou, voltou vivo! Opa, voltei! Ô, você voltou vivo, você fez um buraco aqui que não é muito seguro, não, hein? Ah, você acha que não é seguro? Tenho certeza! Ô, ficou a areia grudada! Vem cá ver comigo como que é o buraco, Jotinha! Vem cá ver comigo! Seu almoço! Galera, estamos nesse desafio do MeliCast, onde se a gente pular, nós criamos blocos embaixo da gente! Ou seja, hoje nós vamos ter que usar habilidades de subidor de blocos para dominar o mundo! Ô, e qual... Ô, cérebro! Você sabe o que a gente vai fazer hoje? Ô, Pink? Não, o Pink e o cérebro só sabem disso, não é nem você falar! Não, eu sou o cérebro, eu sou o cérebro, eu sou o cérebro, eu sou o cérebro, eu sou o cérebro! Você nem soca, resolve! Eu sou o cérebro, o Pink e o cérebro, o cérebro, o Jotinha, o cérebro é uma pessoa inteligente, o Pink é a burrinha, Jotinha, eu vou chegar no limite do MeliCast! A burrinha, tá até no feminino, eu tô achando que o cérebro é você! Não, não, é só eu mesmo! O Pink é você, irmão! Galera, Jotinha, será que eu consigo chegar no limite de construção do MeliCast e ultrapassá-lo? Eu tô mais preocupado aqui em se fosse com esse diamante aqui embaixo! Você acha que vai subir um diamante aí? Subir um diamante é muito cagado! Vai, né? Se subir um diamante aí é muito cagado, Jô! É, é melhor, não tem não, tem não! Tem não, tem não, tem diamante aí não! Eu tô vendo se eu consigo chegar no limite aqui do Minecraft, hein! Tô passando só a torre, Jotinha! Olha o mundo, cara! Passa aí! Olha o mundo, af... Passa a minha torre aí e depois se achar o limite do Minecraft, eu quero ver o que você vai fazer! Olha, Jotinha, eu tô indo embora, isso aqui parece que é um foguete! Eu tô indo embora com esse foguete, viu? Eu já tô indo embora com o foguete, Jotinha! Vai lá, seu foguete! Passei na sua torre, ó, ó! Decolando! É 2, 56, ó! 2, 56! Ó, você gostou do lançamento do meu foguete? Acabei de lançar ele aqui! Obrigada, eu acho que eu vou chegar na lua, hein, Jotinha! Cheguei! Tô sopeado! Cheguei no limite do Minecraft! É aqui, galera! Aqui é o limite de construção e aqui que vai ser a nossa casa! Porque até agora eu não falei, Jotinha! Quê? Olha pra cima, olha pra cima! Eu vou pular, hein? Me segura! Você promete que vai me segurar? Claro! Vai, Jotinha! Me segura, Jotinha! Ah, você saiu do jogo! Jotinha, Jotinha, Jotinha! Eu tô viva! Eu pulei de 2, 55 de altura e eu continuei viva! João! João dos... Você pula na água? Eu pulei na água! E no F5! Vocês não viram? Eu e esse cara aqui, gostando do meu amigo... Enfim, galera, eu não falei pra vocês... Tá dando nada, nada! Mas hoje a gente tem um desafio, Jotinha! Hoje, com isso, de onde a gente pula e forma blocos... Nós vamos construir... Espera aí, eu quero mostrar uma coisa! O que que você quer mostrar? Na areia, é muito da hora! O que que acontece na areia? Não é aqui, não. É aqui, ó. Ah, ok. O que que acontece na areia? O que que acontece na areia? Caco. Nossa, você vai cagando bloco onde você anda. O que que acontece na areia? Não é aqui. Cadê o lugar? Era por aqui. O chão cai quando você passa, Jotinha! Deixa eu mostrar outra coisa, deixa eu mostrar outra coisa. E o Capitão? Quebra o cacto. Que da hora! Galera do céu! Enfim, Jotinha... O nosso objetivo é construir uma casa desse jeito. É o seu, mano? Onde é o nosso, é o meu e o seu. Só que antes eu preciso de comida, quando morrer de fome, então é importante pegar a comida aqui. Na plantação que tem aqui do lado, né? Pegar a comida na plantação aqui. Que a gente precisa se alimentar, Jotinha. O que que pegou cenoura? Eu peguei tudo, peguei tudo aqui, na verdade. Não tem como esquentar a cenoura pra ela curar mais? Eu acho que não, né? Ó, destruir a plantação. Não, não, é porque ela não cura, né? Ela só a gente cura. Destruir a plantação aqui. Enfim, Jotinha, esse é o nosso objetivo. Construir uma casa dessa maneira. Você tem alguma ideia de casa que a gente possa fazer? Alguma casa da hora? A gente precisa... Não, primeiro a gente precisa de um terreno. Escolher o lugar. Escolher o lugar. O lugar mais bonito que você vir. Achei. Vai dar uma enterrada ali. Já tem, não? Você tá olhando? Volta, volta, volta. Eu sei o que você tá olhando. Olha pra mim. O que você escolheu, Adulson? O lugar mais bonito que você vir. Eu estou vendo. Você está vendo? O lugar mais bonito, Jô. Você tá vendo? O que você está fazendo? Ali. Ah, tá. Tá bom, então. Ali. Ali, então. Eu pensei que você... Tudo bem. Eu acho que eu entendi errado. Tá bom, Jotinha. Então ali em cima da montanha? É, ali em cima da montanha ali. Meu, a gente não precisa nem bloco pra construir. Você é para pensar. A gente só tem que pular, né? Pular e pular. Pular e pular e tá tudo certo. Só pra pegar um pouquinho de madeira antes de eu subir? Alcançar bem perto do céu. É o quê? Você não conhece a música. Voar, voar. Subir, subir. Não, não é essa. Pular, pular. Não, não é pular. Peraí, eu perdi o ritmo. Mas é. Sobe aí. Sobe na montanha lá. É o vídeo da ovelhinha da Disney. Sobe na montanha. Não tem mais não. Sobe na montanha. Você não conhece o vídeo? Não, não conheço. Vai subir aí. Eu não da ovelhinha. Não conheço não. Galera, quem conhece o vídeo da ovelhinha? Ovelhinha fica triste que ele tira a lã dela. Daí eu enxergo um coelho e ensino ela a pular. E ela fica feliz. Meu Deus, você não conhece o vídeo. Será que isso aconteceu no Minecraft? Não sei. Mas tem. Esse vídeo é muito bonito. Sobe aí, João, na montanha. Eu tô pegando bastante madeira. Eu não calculei isso direito. Subi aqui a montanha. Só que aí, João. Onde é que a gente constrói essa casa? Não sei. Só tem um cotoco na montanha, João. Só tem esse pedaço e agora. Olha, a gente pode subir. Oh, já sei. A gente pode subir todo o terreno. Deixar o terreno todo reto. Não é? Não é? Não? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar bom. É só a gente subir todo o terreno. Deixar o terreno todo reto. E daí a gente faz uma casa. Meu, tu pensou nisso também? Claro. Exatamente. Você é o mesmo. A mesma coisa. Você tava pensando em quê? Você tava pensando em quê, Jô? Não, eu não tava pensando em nada. Eu me tava vazio mesmo. Ah, tudo bem. Foi isso que eu pensei. A gente descendo e subindo. Descendo e subindo pra fazer a casa. Olha que genial. Dá pra fazer uma casa mó da hora. No topo da montanha. Só que eu vou morrer se eu pular. Eu vou pular. Eu vou morrer. Eu também. Eu também. Eu acho melhor a gente fazer uma casa nesse espaço aqui. Ainda tem um buraco nele. Eu acho que é um defeito aqui. Tem alguém aqui, né? Eu peguei bastante madeira, ó. Pelo menos pra gente poder fazer as coisas. A gente pode trazer uma água também. Se a gente tiver uma água lá embaixo, a gente pode subir com a água. Né? O que você tá fazendo? Sim, sim. É. Onde é que veio? Da onde que veio essa água, Jô? Ah, da malícia. Que malícia, Jô? Se eu te explicar, é muito bom. Eu tentando ser honesta que o cara vai e pega um barro de água. Enfim, vamos subir aqui. Eu vou morar com o Jô, galera. Minha casa com ele. Tô viva, tá? Porque tinha uma água aqui embaixo. Eu não sabia, irmão. É. Tentou me matar, galera. Ele tentou me matar. Enfim, vamos morar juntos para sempre, Jô, tia. Os melhores amigos de todos. Cheguei, cheguei. Aqui vai ser a porta? Ou aqui? Aqui é a porta. Pode ser a porta aí. Que casa pequena, Jô, tia. É, dou um casa. Jô, tia, é isso aqui que tu chama de casa, Jô, tia. Já tinha. É isso que eu tinha. É isso que eu tinha. Meu, eu tenho até uma porrada de bloco. Eu tenho tanto bloco. Meu Deus. Você pegou agora. Me diz uma coisa. Você deu um bloco e pegou. Não, já tinha, já tinha, já tinha. Mas olha só, já tinha. Já tinha, já tinha, já tinha. Já tinha. É o seguinte. Olha, olha só. Me diz uma coisa. Como é que vai dormir eu e tu nessa casa? Fala aí. Demonstra. Demonstra pra mim. Demonstra pra mim. Vai, dorme aí agora. Eu dormo aqui uma hora. Dorme aí. Tá bom. Aí você acorda. Vai, não, sua vez. Aí você dorme. Alguém vai ter que ficar de guarda sempre? É, sim. Ó, ó. Te mandei. Será que a gente consegue levar nossa casa lá pra cima? Lá, lá pra cima. Trazer de bloco em bloco lá pra cima. Vamos fazer isso. Vou levar a casa, Jô. Tô levando nossa casa. Leva um bloco na nossa casa. Vamos morar no limite do Minecraft, galera. Yeah! A melhor forma de se construir uma casa. Olha, eu tô em 162. Quando eu chegar no limite é que eu te falo. Tá? Aí a gente deixa nossa casa lá. Meu, a gente vai morar no lugar mais alto. Da torre mais alta. Do espaço mais alto. Da casa do Minecraft, Jô. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar muito bom. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu não tô duvidando em nada. Aquela água que você tinha. Cadê? Posso cair. Ah, é? Bota a água aí do lado. Eu caí, desculpa! Não tinha! Tem algo... Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o seu ombro? Oi. Sobe. Deixa eu subir um pouquinho mais. Deixa eu subir um pouquinho mais. É mais fácil. Para não burlar. É, só um pouquinho. Vai. Você botou um bloco na frente por quê? Sei lá, para fazer um teste. Não, só no Rex. Vou botar o meu. Ó, eu tô no game mode. Por que que eu tô no game mode? É, então eu tô no game mode aqui. Esse tempo todo eu perdi o meu cadáver no survival. Mas que doido, galera. Enfim, vai. Eu tô subindo. Tô subindo, Jotinha. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Ó, agora a gente tem que fazer isso com o resto da casa. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Ok, agora todo o resto da casa, Jotinha. Vai lá. Galera, minha casa. Mudei ela para o topo do universo. Estamos na camada 242. Ah, eu subi um, Jotinha. Vai ter que subir tudo de novo. Meu desculpa. Eu esqueci. Eu esqueci que não pode pular, Jotinha. Cadê você? Eu tô aqui em cima. Tô aqui em cima pulando e ajeitando a casa. Na sua casa. Dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Cê entrou aí? Ô, cê entrou. Oi, Jotinha. Oi, beleza? Ó, cê não vai mudar o chão, não? Deixa eu ajudar, meu Deus. Vamos mudar o chão dessa casa aqui. Galera, olha a vista dessa casa. A gente fez a casa mais alta do Minecraft pulando, velho. Pulando. Sai, sai. Sai daí. Isso. Bloco. Aí o que eu tenho mais bloco era a porta dela. A porta sumiu? Ah, você quebrou, né? Bota a porta aí. Deixa. Deixa eu... Meu, olha essa vista, Jotinha. Eu vou expandir aqui um pouquinho mais pra gente poder ver tudo aqui. Calma. Jotinha. 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 Ah, tá vivo. Galera, olha a vista dessa casa. Meu, eu vou aumentar aqui a distância. Olha a vista. Não. Deve... Não. Bababit. Bababit. Eu caí, eu caí, eu caí. Ah, como que... Ok. Como que a gente sobe agora? Ah, então. O que? Boa ideia. Vamos fazer escadas. É, é... Hã? Como assim fazer escadas? Vai escada pra subir, por exemplo, lá. Ficar subindo a torre toda vez. Eu planejava fazer isso. Subir uma torre e uma hora o Minecraft estaria neste nível de terreno, entendeu? É isso. Era esse o meu plano. Demora um pouquinho pra chegar lá. Meu, olha a nossa casa, Jotinha. Nossa casa quase no sol, véi. Perfeito. Essa casa, ela tá per... Feita, Jotinha. Perfeita. Eu vou fazer aqui o Craft Tapes, porque toda casa é necessária no Craft Tapes, né? Pra não ocupar muito espaço, pra ela virar a casa mais compacta do mundo. A casa mais compacta do mundo. Meu, a gente fez essa casa subir no bloco. Por que eu tô no Game Mode 2? Oxi. Pera. A gente vai fazer essa casa subir no bloco. Vou botar aqui a Craft Tapes. E com a Craft Tapes, a gente tem a Craft Tapes na nossa casa, Jotinha. Essa casa tá pronta. Casa do João e da Marinha. Vou botar aqui, vou botar aqui. Pera aí. João e Maria. Cuidado com a bruxa. Eu vou botar aqui na placa. Mas se a Marinha... Ok, ok. Cuidado. Casa do João e da Maria. Cuidado com a bruxa. Ok, não deu pra terminar. Bruxa. Olha, Jotinha, ficou... Não, de novo, não! Ok, não foi muito bem pensado essa casa. Não foi muito bem pensado. Não, não, não! Você tá... Você não roubou todos os meus itos. Você não... Você não... Jô... Você não roubou todos os meus itos, Jô. Tá tudo bem, tudo bem. Jô, tá tudo travado, Jô. Jô, tá tudo travado. Pera aí. Irmão, você não tá tentando me matar várias vezes, né? Eu vi você tentando me matar de novo. Você não tem vergonha na cara, não. Tentou me matar 30 vezes, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Foi sem querer. Meu Deus, velho. Olha esse mundo, Jô. Olha essa casa aqui maravilhosa, Jô. Olha essa casa aqui incrível, Jô. Eu pensei em cair essa altura, né? É, mas se a gente cair, a gente vai ter que subir blocos de novo pra gente subir. Enfim, agora a gente fica aqui, né? É, fica aqui. Acabou. Pronto. Eu não tô gostando de como tá esse móvel. Ajeita lá o terreno lá de fora. Tá vendo? Você quer matar? Não, não. Eu quero que você veja o terreno aqui fora. Você quer matar? Não, não. Olha o terreno aqui fora, Jô. Eu quero que você dê uma olhada no terreno aqui fora, Jô. Eu quero que você dê uma olhada. Eita, galera. Eita, galera. Eita, galera, é um monstro. Um monstro. É o quê? Não, o monstro é visível. Não, Jô tinha sabendo onde é que você tava, velho. Pelo amor de Deus. Na hora que você bateu em mim. Quer saber? A gente precisa resolver isso de uma forma mais justa. Jô tinha, peixe a sua espada. Puxa a sua espada, Jô tinha. Jô tinha. Puxa a sua espada, galera. Nós vamos decidir isso de uma maneira mais justa. De uma maneira mais sensata. Puxa a sua espada. Pera, não é essa, não. Ou, 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 é isso aí. Não, acho que saiu aquilo ali. Não, não é que você puxou uma espada diferente, é porque... Não, 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 não. Ah, então não. Não, logo. Ah, vou eu. Não, Jô tenho, você nunca me pegará viva. Vou subir blocos e você nunca me pegará viva. Quê? Puxa essa espada. Não, que espada aqui? Eu tô com stick na mão. Ô, Jotinha, pelo menos a gente fez uma casa mó da hora, né? Subindo aqui os blocos. A gente fez algo legal. Não fez? Sim, a minha casa é minha, porque eu ganhei uma briga. Não foi bem assim que a gente tava combinando. Não foi isso. A gente concordou com isso, eu concordei com isso. Mas eu concordei, Jotinha, eu não concordei com isso, não, Jotinha. Obrigado pela casa. Não foi bem assim que eu concordei, Jotinha. Jotinha. Não foi bem assim, não, Jotinha. Jotinha. Não foi bem assim, não, Jotinha. Jotinha. Vou formar uma casa agora minha. Então sobe lá, vai lá pra cima. Uma hora você chega, Jotinha. Tenho fé que a hora você chega. Eu acho que você chega. Antes de eu terminar o vídeo, eu vou botar a placa, o nome da placa. Galera, é o seguinte, a casa é minha, sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês o que a casa é minha. Eu vou provar do porquê que a casa é minha. Por quê? A casa é minha porque, assim, single player, novo mundo. Cadê o Jotinha? Não tem o Jotinha. Cadê o Jotinha? Ainda bem. Não, 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 não. Não tem o Jotinha. Vou criar uma casa aqui e fazer eu só ver pra mim. A casa é minha. A casa é minha. Não tem o Jotinha. Agora eu vou subir na minha casinha. A casa é minha. A casa é minha. A casa é minha. A casa é minha. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Tá? Se tiverem gostado, deixe seu like. O canal Jotinha tá criando... Deixa seu like. Deixa muito like pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo. Comenta o que vocês acharam desse vídeo. Comenta o que vocês acharam legal e divertido. E até o mais, Lígio. Tchau. 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 Tchau.